Fazendo parte da programação da Semana Santa, foi realizada na Catedral Nossa Senhora dos Remédios a Missa dos Santos Olhos. Padre de todas as paróquias da Diocese de Caxias, participaram da celebração que foi presidida por Dom Wilson Basso. Aqui nós temos toda a igreja, toda a Diocese de Caxias, todos os sacerdotes representantes das 23 paróquias. Por isso, a alegria do bispo é ver o seu povo reunido. Durante a celebração, serão abençoados os olhos que são usados durante o ano, nos sacramentos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Nós renovamos o nosso sacerdócio junto com o povo e ao mesmo tempo pedimos a Deus que abençoe. Estes olhos serão usados de grande importância nos sacramentos da igreja. É um momento que todos nós participamos com muita alegria, porque é um momento de renovação. A celebração contou com a presença também de Frei Beto, que veio de São Luís. É um momento de voltar, de reencontrar os irmãos de caminhada, o nosso bispo e em torno do altar, fortalecer e renovar a nossa caminhada. Dona Dalva fala da importância da celebração para os católicos. Participar de uma missa dessa é renovar, né? É renovar também os votos de paz, de fraternidade, de misericórdia do Senhor sobre o mundo, sobre as instituições e sobre as famílias, as pessoas do mundo todo. Senhor, eu cantarei eternamente, eternamente o nosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o nosso amor.